Eu vou usar uma cabeça de brócolis que eu cozinhei na água e sal, depois que começou a ferver, deixei cozinhando por uns 6 minutos mais ou menos, ou você pode também cozinhar no vapor para manter os nutrientes, tá? Vamos fazer o molho, vou usar uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de requeijão, sal a gosto, pimenta, chimichurro e vou colocar os temperos que eu gosto, tá gente? Aí na sua casa você coloca os temperos que você gosta. Misturei tudo muito bem, vou despejar aqui nos nossos brócolis. Vou adicionar um tomate cortado em rodelas. Vou cobrir com 200 gramas de mussarela ralada. Levar ao forno a 200 graus para derreter o queijo e gratinar. Deixei 20 minutos no meu forno, já está pronto gente. Olha que incrível que fica. Fica muito gostoso, é um jeito super gostoso e diferente de comer brócolis, hein? Então espero que vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!